Livro, Como Ser Dirigido Pelo Espírito de Deus, de Kenneth Hagen, capítulo 16. Um coração sensível. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. 1 João 3, 20 e 21. Se, como cristãos, você procede de forma errada, o Espírito Santo o condena? Não, é o seu Espírito quem o condena. Você precisa aprender isso. É uma lição dura, pois temos sido ensinados de forma incorreta. O Espírito Santo não vai condená-lo. Por quê? Porque Deus não fará isso. Estude o que o Espírito Santo, por meio de Paulo, disse na Epístola aos Romanos. Jesus disse que o único pecado do qual o Espírito Santo vai convencer o mundo é de ter rejeitado Jesus. João 16, do 7 ao 9. É a própria consciência, a voz do seu Espírito que sabe quando você erra. Descobri que, até mesmo quando erro, apesar de o meu Espírito me condenar, o Espírito Santo está lá para me consolar, para me ajudar, para me mostrar o caminho de volta. Você nunca vai ler na Bíblia uma linha sobre o Espírito Santo ser condenador. Jesus o chama de Consolador. Os sete significados dessa palavra, originada no grego, são trazidas na versão amplificada da Bíblia. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, ou seja, Conselheiro, Ajudador, Intercessor, Advogado, Encorajador e Amparador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14, 16. A Bíblia amplificada. O Espírito Santo é tudo isso. Ele permanecerá junto a você, quando ninguém mais ficar ao seu lado. Ele irá ajudá-lo, pois é um ajudador. É o seu Espírito que conhece o momento em que você erra. Sou grato por ter aprendido isso cedo. Poupou-me muitos problemas na vida. Pouco depois de haver sido salvo, curado e de ter voltado aos estudos, o seguinte incidente ocorreu. De fato, não sei de onde aquilo saiu, pois ninguém em nossa casa costumava usar esse linguajá. Mas havia um vizinho que, Deus o abençoe, que poderia, como dizemos no Texas, xingar até provocar uma tempestade. Nós podíamos ouvi-lo por toda a cidade. Suponho que eu tenha ouvido isso dele. De qualquer forma, eu simplesmente disse a um dos garotos, vai pro inferno, ou uma coisa parecida. No momento em que eu disse aquilo, soube no meu interior que era errado. O que estavam me condenando? O Espírito Santo? Não. Era o meu Espírito. Meu Espírito, nova criação, novo homem, não falam dessa forma. A vida e a natureza de Deus não falam dessa forma. Mas a carne, o homem exterior, pode querer continuar fazendo algumas coisas que fazia antes. Continuar falando de formas que ele antes falava. Mas você tem de crucificar a carne. Uma boa maneira de crucificar a carne, o homem exterior, é trazer seus erros logo à tona. Fiz logo isso. Não esperei para fazer depois. Em meu coração eu disse, querido Senhor, me perdoe por dizer aquilo. O garoto a quem eu havia xingado já se afastara. Procurei-o e o pedi para que me perdoasse. Ele nem tinha percebido o que eu disse, pois estava acostumado com pessoas que falavam daquela maneira. Mas eu tinha de consertar as coisas. Foi a voz do meu Espírito. Foi a minha consciência. Minha consciência estava sensível e eu não queria violar aquilo. A menos que você mantenha uma consciência sensível, as coisas espirituais serão indiferentes para você. Isso porque sua consciência é a voz do seu espírito. E é a sua consciência, a voz do seu espírito, que vai relatar à sua mente as coisas que o Espírito de Deus está dizendo para você e seu coração. A Bíblia fala de cristãos que até mesmo já tem sua consciência cauterizada pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizada a própria consciência. 1 Timóteo 4.2 A primeira igreja que pastorei era uma igreja comunitária no campo. Geralmente eu saía para o campo no sábado à noite. Passava as noites de sábados e domingo lá e depois voltava para a cidade na segunda-feira. Eu ficava na casa de um querido irmão metodista. Ele era um grande homem, cheio de Deus, de 89 anos de idade. Nós não nos levantávamos tão cedo quanto os outros na fazenda. Todos já estavam no batente, fazendo suas tarefas ou trabalhando no campo, quando esse senhor e eu tomávamos café da manhã por volta das oito horas. Eu não bebia café, mas esse senhor sim. Você dificilmente acreditaria, a menos que visse, mas ele colocava um daqueles antigos bures de café. Isso era em meados dos anos de 1930, sobre um fogão de lenha com o café fervendo. Ele pegava aquele café extremamente quente e derramava em uma caneca bem grossa. Quando estava tão quente que ainda fervilhava na caneca, ele entornava na boca e bebia todo o café. Na primeira vez que o vi fazendo isso, gritei. Eu sentia como se minha boca e minha garganta estivessem queimando. Como ele conseguia fazer aquilo? Eu não poderia. A pele dos meus lábios, o interior da minha boca, minha garganta e meu esôfago são tão sensíveis que apenas uma colher de chá já teria queimado tudo. Mas ele bebeu uma caneca inteira sem sequer tirá-la da boca. Ele não poderia fazer daquela forma no princípio, mas depois de anos bebendo café quente daquela maneira, lábios, boca, garganta e esôfago se tornaram cauterizados. Ele poderia beber daquele jeito e nada o incomodaria. Espiritualmente, a mesma coisa pode acontecer. Aprenda a manter uma consciência sensível. Aprenda no minuto em que errar e sua consciência condenar você, corrigir o erro com prontidão. Não espere até que você vá à igreja. Diga imediatamente. Senhor, me perdoe. Eu falhei. Se você precisar fazer isso e tiver alguém perto de você que ouça ou veja, diga para a pessoa. Eu errei. Por favor, me perdoe. Eu não deveria ter dito isso. Você terá de manter o seu espírito sensível se estiver disposto a ser guiado pelo Espírito Santo. Eu não deveria ter dito isso.